Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês! Eu sou a professora Erika e junto com o professor Newton trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje nós vamos ver mais alguns adjetivos usados para descrever pessoas em inglês. Let's get started! O caráter de uma pessoa é a sua personalidade, como as pessoas são por dentro. Quando a gente descreve uma pessoa, podemos mencionar como essa pessoa é por dentro. Repita as frases em inglês. Nós somos muito inteligentes. We are pretty smart. Você é um garoto inteligente? Ela certamente é inteligente. She certainly is smart. Eles são crianças inteligentes. They are intelligent kids. Você é inteligente e sempre tem toda a situação em perspectiva. Ela é uma mulher muito brilhante e inteligente que tem suas próprias opiniões. She is a very bright and intelligent woman who knows her own mind. Ela é uma garota inteligente. She is a clever girl. She is a clever girl. Que garota inteligente ela é? What a clever girl she is. What a clever girl she is. Ela é bonita e inteligente. She is beautiful and clever. She is beautiful and clever. Ela parece ser sábio. She appears to be wise. She appears to be wise. Ele era um soldado corajoso e um professor sábio. He was a brave soldier and a wise teacher. Agora eu sou um pouco mais sábia do que eu era antes. I'm a little wiser now than I was back then. Ele não é burro. He is not dumb. He is not dumb. Ela sabe o quão burro ele é. She knows how dumb he is. She knows how dumb he is. Eu não sou burro o suficiente para acreditar nisso. I'm not dumb enough to believe that. I'm not dumb enough to believe that. Ele é lento. He is slow. He is slow. Eles não são alunos lentos. They are not slow students. They are not slow students. Algumas pessoas achavam que ele era um pouco lento. Some people thought he was a little slow. Some people thought he was a little slow. Ele não é muito brilhante. He is not too bright. He is not too bright. Eles não são muito brilhantes. They aren't very bright. They aren't very bright. Eles disseram que ela não é uma aluna muito brilhante, mas eles estão errados. Escreva nos comentários abaixo uma frase parecida com essas que eu falei no vídeo e melhore seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. Siga-nos também no Instagram, Facebook e podcast Melhore Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço e até a próxima aula.